A oração do Pai Nosso que está nos Evangelhos de Mateus e Lucas é muito mais do que uma simples repetição, é um modelo de oração. Mas você sabe qual é o seu real significado? Quando Jesus diz, Pai Nosso que estás no céu, Ele nos ensina a nos relacionar com Deus como filhos. Devemos buscar essa intimidade e privacidade com o Pai. Ele conhece seus filhos e supri suas necessidades. Dizemos que Ele está no céu, pois seu governo está acima de todas as coisas. Porém, podemos sentir todo o seu cuidado aqui na terra. Santificado seja o teu nome. Em poucas palavras, o termo santificar significa separar de tudo o que é comum ou profano e adorar como divino. Em Êxodo 3, 13 e 14, Moisés disse que os filhos de Israel perguntariam a respeito do Deus que o enviou. Então o Senhor mandou Moisés dizer-lhes, Eu sou me enviou a vós outros. A palavra traduzida como Senhor, que é Jeová, vem da palavra raiz para Eu sou. Mas era proibido usar o nome de Deus em vão. E provavelmente com isso, os judeus ficaram tão temerosos a ponto da pronúncia deste nome ser perdida. Portanto, a ênfase de Jesus não está em separar um título específico para Deus, e sim em nossa atitude de adoração para com a natureza e a pessoa de Deus, que não pode ser limitada a um nome. Venha ao teu reino. Todo reino é conquistado e mantido através de guerras. Estabelecer o reino de Deus na terra é nos colocar à disposição para guerrear contra os inimigos de Deus. O reino de Deus virá através de oração, arrependimento e santificação. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus sempre irá nos mandar provisão. Ele sabe tudo o que precisamos, porém lhe agrada escutar de seus filhos as suas necessidades. Ele nos dá o pão material, que são as nossas necessidades do dia a dia que alimentam o nosso físico. Ah, e claro, não se trata apenas de comida. Deus nos dá também o pão espiritual. E são essas bênçãos espirituais que trazem as bênçãos materiais. Existem diversas formas de nos alimentar espiritualmente. Ler e meditar na Bíblia, orar, servir na obra de Deus, cultuar a Deus, adorar, assistir os vídeos do canal Desenhando a Bíblia e assim por diante. Lembre-se, pão é alimento e o alimento nos fortalece, seja física ou espiritualmente. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Devemos confessar nossos pecados a Jesus sempre. Seu sangue nos purifica. Mas assim como Jesus nos perdoou, nós também devemos perdoar nosso próximo. E aqui costuma ser difícil para muita gente. Queremos o perdão de Deus, pois dizemos que é gratuito, mas nos esquecemos que o próprio Jesus nos ensinou que Deus irá nos perdoar na mesma medida que nós perdoamos os nossos devedores. Ai, essa doeu, hein? O perdão é um ato de vontade e não um sentimento, então decida perdoar. E não se esqueça que apenas Jesus Cristo pode perdoar nossos pecados, ninguém mais. E não nos deixe cair em tentação. Somos tentados todos os dias em todas as áreas das nossas vidas. A tentação é um teste. Cair nela gera o pecado que nos afasta de Deus. E por isso, devemos estar sempre bem alimentados do pão espiritual para estarmos fortes e não cair nessas ciladas. Deus nos ajuda, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Somente Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo pode nos livrar do inimigo, pois em nós mesmos somos fracos. Essa vitória é alcançada através do sangue de Jesus. E Ele quer nos livrar do mal. Porém, no meio do caminho existe o livre-arbítrio, que é papo para outro vídeo. Mas você pode acabar escolhendo estar desprotegido e longe dos caminhos do Senhor. Portanto, fique perto dEle para que Ele te livre sempre do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus criou todas as coisas na composição do seu reino. Por isso, tudo pertence a Ele. Ele é o maior arquiteto e não divide a sua glória com ninguém. E aí, gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like e compartilhe para que outras pessoas conheçam um pouco mais da Bíblia. E não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada e até a próxima!